Com o preço dos combustíveis nas alturas, cada vez mais brasileiros estão usando o transporte público. Apesar de aqui no Brasil, infelizmente, o transporte público oferecer muito pouca comodidade, falta infraestrutura, mas o dinheiro que é economizado faz diferença no fim do mês. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina subiu cerca de 50% este ano. Em alguns postos, o preço do litro passou dos R$ 7. A repercussão desse aumento dos combustíveis está no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Tudo aquilo que se utiliza do transporte, que se baseia em combustível, o transporte de alimentos, o transporte de vestuário, sofrerá um aumento do preço, tenderá a um aumento de preço, porque o custo decorrente do transporte foi mais alto. Ulisses é motorista de aplicativo. Com combustível nas alturas, levar dinheiro para casa ficou ainda mais difícil. A gente está quase trocando dinheiro. Aí como é que você faz no dia a dia? Tem que escolher posto? Tem que correr atrás de centavos para poder abastecer o carro. Michelle usava a moto todos os dias para entregar os produtos fitoterápicos que ela vende. Mas de um tempo para cá, ela deixa a moto assim, parada, e se desloca de outro jeito. Hoje em dia eu combino com as minhas clientes por bairro e vou de ônibus ou vou de van para poder entregar tudo de uma vez, porque não tenho condições mais de ir diariamente entregar essas clientes na porta da casa delas, por conta do preço da gasolina. É, ninguém duvida que a motocicleta é realmente uma mão na roda. Rápida, ela não fica presa no trânsito e é bem mais econômica do que o carro. Mas até quem tem uma motinha como essa está sentindo na pele, ou melhor, no bolso, os efeitos dos aumentos no combustível. Michelle é um exemplo do que revelou uma pesquisa realizada em todo o Brasil. De acordo com o levantamento, 62% dos brasileiros diminuíram a frequência com que utilizam seu carro ou moto, ou seja, trocaram o veículo próprio pelo transporte coletivo. E aí O que é que é que é isso? Obrigado.